É absolutamente imprescindível fazermos a reforma da Previdência no Brasil. Vou mais longe, não é uma questão de opinião ou de preferência, seja ideológica, seja de qualquer ordem. A reforma da Previdência é uma necessidade. Ela, se não for feita, será insustentável. Nós estamos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está enfrentando problemas de solvência grave do Estado. Uma das razões é a Previdência. Grande parte dos Estados estão tendo problemas nessa linha de uma sustentabilidade em cheque a médio e longo prazo, por causa da Previdência. Portanto, entre outras coisas, mas a Previdência é fundamental. Portanto, nós temos que fazer esta reforma agora. Quando temos tempo para fazer essa reforma, está certo? Sem ter problemas graves a curto prazo no orçamento da União.